Me Perguntaram Mas se alguém me pisar no bala, o meu revólver falha e o buchinho está feito Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina quando vê o perigo Não sou nervoso e nem carrego medo, eu me criei sem conhecer remédio Eu medo os peitos em qualquer fandango, mas quando eu me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo, sou de passo fundo do planalto médio Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo, sou de passo fundo do planalto médio Terra boa, lugar de homem valente, terra de moça bonita Me Perguntaram qual era a razão, eu ter orgulho e ser faço fundense Eu respondi sou da terra do trigo, tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado, orgulhar o estado e o povo Rio Grandense É um pedaço do Rio Grande amado, orgulhar o estado e o povo Rio Grandense Já respondi a pergunta a seu moço, me dá licença, voicilhar o cavalo Brasil lá fora, atravessei os estados, troteando apressado, eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo, chega em passo fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo, chega em passo fundo no cantar do galo Vamos dar um viva pra passo fundo pessoal Viva!